As eleições deste ano vão acontecer no dia 2 de outubro e o quinto na ordem de votação é o presidente da república. Os eleitores vão poder escolher o candidato à presidência digitando dois dígitos e apertando na tecla confirma. A presidência da república é a maior função de representatividade do país, pois o presidente vai chefiar o poder executivo nacional. Lembrando que cabe ao presidente da república cumprir funções de chefe do poder executivo, de chefe de estado, além de representar o país em âmbito nacional e também comandar as forças armadas. Lembrando também que as eleições deste ano vão acontecer das sete da manhã às quatro da tarde. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022. Amém. Amém. Amém.